Doutor Paulo, as escolas já estão reabrindo! Eba! Posso voltar às aulas tranquilo? Oi Tim, pode voltar às escolas tranquilo sim. Tem muito estudo, já tem bastante conhecimento que a volta às aulas é segura para as crianças. O que é muito importante é a gente seguir todos os protocolos que a escola vai trazer para vocês. Então usa a máscara, lava bastante as mãos. É importante vocês conversarem com o papai e com a mamãe. Sabendo que a escola está fazendo tudo direitinho, pode voltar tranquilo. Tem muito, muito estudo. O tio Paulo estudou com um grupo de outros médicos para deixar vocês tranquilos. Com cuidado, vamos voltar às aulas felizes. Doutor Paulo, precisa usar máscara na escola? Oi Giramile, o tio Paulo não sabe quantos anos você tem. Na verdade, abaixo de dois anos a gente não recomenda que ninguém use máscara, pelo risco de sufocar. Entre dois e cinco anos é importante que você esteja sempre supervisionado por um adulto. Então o adulto precisa prestar atenção em você. E aí se você já treinou em casa, você pode usar. E acima de cinco anos a gente recomenda o uso sim. Para quem tem condições, o ideal é usar máscara. Ainda estamos muito preocupados com o Covid. Ele é muito ruim para as crianças? Oi Tromba, tudo bem? Quero que vocês fiquem tranquilos. O que a gente já estudou e a gente já conhece bastante agora essa doença, o que a gente sabe é que ela não é ruim para criança. As crianças têm muito pouco risco de complicar, de ficar doentes de verdade. Então pode ficar tranquilo que a Covid em criança, graças a Deus, é uma doença leve. Na maior parte das vezes vocês não sentem nada. Doutor Paulo, como vai estar minha escola? Oi Giramine, isso é importante da gente falar para vocês não se assustarem. Como todos os lugares que a gente tem ido, nos parques agora que abriram, nos shoppings, a escola também vai estar diferente, com todos os cuidados que a gente tem que fazer para evitar o corona. Então as classes vão estar com o menor número de crianças, as carteiras vão estar mais separadas, a gente vai ter mais cuidado na hora do lanche, então certamente ela vai estar diferente. Mas não esquece, ela vai continuar muito divertida e vocês vão adorar voltar à escola. Quais os sintomas que meus pais precisam ficar atentos para não me levarem à escola? Oi Tim, é muito importante a gente ficar atento aos sintomas respiratórios, tosse, nariz escorrendo, com bem dor de cabeça, mal estar, dor no corpo e febre principalmente. Se você tiver algum desses sinais, avise a sua escola e melhor você ficar em casa. Doutor Paulo, se alguém que mora comigo estiver doente com Covid e eu estiver bem, posso ir à escola? Oi Tromba, é muito importante. Com a volta às aulas a gente precisa ficar atento a algumas coisas. Se alguém estiver doente na sua casa e a gente estiver não só com Covid confirmado, mas com sintomas que pareçam de Covid, como febre, tosse, sintomas respiratórios, o ideal é que você não vá à escola, avise a sua escola, mas o ideal é que nessa situação você fique em casa, para não colocar os outros amiguinhos em risco. Doutor Paulo, e a vacina do coronavírus? Oi Giramini, a gente está torcendo para essa vacina chegar, mas ela só vai ser para adultos e para idosos. As crianças não fazem parte dos grupos de estudo, então o que a gente imagina é que não vai ter vacina para criança tão logo. provavelmente só a partir de 2021, final de 2021 ou 2022. Então, é importante a gente tomar todos esses cuidados que a gente conversou, porque as crianças não podem mais ficar fora da escola. Tem um monte de outro problema para vocês de ficar fora da escola, não é verdade? Doutor Paulo, e os professores que trabalham na escola estão correndo risco? Oi Tim, a gente tem que se preocupar bastante com os professores. A gente falou das crianças, mas os professores também a gente tem que se preocupar, não é? O que a gente sabe é que seguindo todos os protocolos, professores e os outros funcionários da escola estão seguros sim. Então, o que se mostra em estudos é que se a gente tomar todos os cuidados que a gente conversou sobre o uso de máscara, de lavar bem as mãos, de manter o distanciamento dentro da escola, os professores podem voltar tranquilos. Precisa estar com todas as minhas vacinas em dia para voltar à escola? Oi Giramille, com certeza. Eu sei que ninguém gosta de vacina, mas as vacinas são muito importantes. Não só nessa época do Covid. O importante é que a gente sempre esteja com as vacinas atualizadas, então conversar com o papai e com a mamãe para que eles atualizem sua carteira antes de vocês voltarem às aulas. Doutor Paulo, estou preocupado em levar o Covid para casa. Oi Tromba, na verdade existe esse risco, mas o que a gente já estudou é que crianças abaixo de 10 anos elas têm muito menos chance de pegar o Covid, de pegar o coronavírus e também elas provavelmente transmitem muito menos do que os adultos. Então a gente fica mais tranquilo com vocês indo à escola do que com os adultos encontrando, por exemplo, para ir trabalhar. Obrigada, Doutor Paulo! Mili, Mili Beijos para você! Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili, Mili Beijos para você!